Daqui a pouco eu vou mostrar o acidente que foi flagrado nessa mesma BR aí, tá bom? Porque agora, gente, é momento da gente dar uma olhada no WhatsApp, né? Ó, ó, um tanto de gente participando, meu nome é William Fernandes, meu tio William Fernandes acompanhando, um beijo no seu coração, bom dia, Keid Vânia, minha mensagem para o dia dos pais, dos pais, os pais é um herói e é um exemplo de vida para cada um, quero parabenizar todos os pais que estão ligados para o programa, quero ser o ganhador de hoje aí, hein, meus parabéns, Brasil Mue Brasileiro, tem gente de fora acompanhando o programa, me chamo Josimara Gonçalves Cruz, moro em Barra do Garças, Mato Grosso, meu pai Joaquim da Cruz, mas todos conhecem pelo apelido Quincas, ah, seu Quincas, um abraço para o senhor, Janaína, Ludline Natani Silva, Adriano Rezende, Janaína Borges, Aldo Oliveira, Antônia de Uruíta, sou Albalina Mafra Alves, um abraço para você, meu amor, é, 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 o amor do seu bem também, mas é amor meu também, tá bom? Parabéns, muita gratidão, o Franazes acompanhando, um beijo no seu coração, Franazes, tem gente aqui, Diógenes Barbosa, gente, o Zap bomba aqui, bom dia, Marli participando, Jair, eu quero participar do programa, é muito fácil, quer participar do sorteio? Manda o WhatsApp agora, deseja um Feliz Dia dos Pais, para o seu paizão aí, 62-983-430-4505, tá aí na tela, você estará concorrendo a 500 reais, e é claro, mais um Totem, oferecimento, suporte, comunicação visual, isso aqui é muito importante, gente, isso aqui é muito importante para a higienização, tá bom? Então, é, a gente, nós estaremos sorteando um desse hoje, para você colocar na sua casa, para você que é empresário, colocar aí na sua casa, é claro, é só participar por meio, tem gente ligando, tem gente ligando, não liga, daqui a pouco eu vou atender um telefonema, daqui a pouco eu vou atender um telefonema que...